Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo, hora de um Garoring, tá aí a pista pra você na tela, e aí quem faz a pole, esses dez aí na tela tem a chance, hein, Lando Norris vem forte, Lewis Hamilton, Verstappen, Bottas, Piastri, Leclerc, Huckenberg, Pérez aparece aí, ó o Pérez, é, John e Alonso, é verdade, é verdade, John está presente também aqui no Q3, a questão dos pneus duros no Q1, nova regra sendo testada hoje aqui na Hungria, e ficou legal, hein, deu uma misturadinha aí na, nos pilotos qualificados, deixa o like aí, se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações, esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, nosso canal que traz a emoção do esporte, aquele esporte que bate forte no nosso coração, está aqui no nosso canal, automobilismo, motociclismo, esportes de combate também, pra você, acesse nossos outros canais que estão aqui em meus canais, nosso pix tá aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, e também acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1, e nosso parceiro aqui na internet, sem mais delongas, vamos on board com o Leclerc, que já vem pra fechar tempo, Lando já fez tempo, é o líder, Alonso é o segundo, Pérez terceiro, Leclerc agora faz o quarto tempo, Bottas é quinto, Hukenberg sexto, Joe oitavo agora, Piastri faz, neste exato momento, o sétimo tempo, Hamilton e Verstappen por enquanto não tem tempo, e os dois vêm agora pra fechar a volta, lá vem Verstappen, parcial 1 é roxinha, parcial 2 é verde e a 3 é roxa, dois décimos, Verstappen, pra não dar margem pro azar, faz o P1 provisório que pode ser definitivo, P1 pra Max Verstappen, um 16, 612, esse mais ou menos é o tempo recorde da pista, tem corrida, né, um 16, 627, corrida amanhã ao vivo aqui no canal, hein, ao vivo aqui no canal, amanhã corrida desde 1986, tem GP em Hungaroring, setenta voltas no total, quatro mil trezentos e oitenta e um metros, trezentos e seis pontos sessenta e três, é a distância total, aí on board com o Verstappen, no doutor Dr. Helmut Marcos, sempre ligado na tela, e é isso, por enquanto o Verstappen é o líder da sessão, P1 pra ele, seis e quarenta e cinco pra acabar, hein, seis e quarenta e cinco pra acabar, eu vou colocar a imagem na tela, vou atualizar aí a imagem atual, com os tempos e posições atuais, pra você não perder nada, fica ligado, vai deixando o like já, hein, vai compartilhando, dá a força pro canal aí, compartilhe este link com seus amigos, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais aqui na internet e trazer mais e mais conteúdo pra você, agora na tela aí, atualizado, os tempos do momento, o Verstappen é o líder, Hamilton é segundo, Norris é terceiro, Alonso é quarto, Pérez é quinto, Leclerc é sexto, Bota é sétimo, Huckenberg é oitavo, Piastro é nono e o Joe é décimo, deixa eu colocar os tempos mesmo pra você, deixa eu colocar os tempos pra você, fica mais legal de ver, né, ali são as posições, né, deixa eu colocar os tempos, já vai comentando no chat, no chat ali, no nossa enquete, quem vai fazer a pole, faça suas apostas, quem vai fazer a pole position, imagem aí na tela, pra você na nossa enquete, aí, vamos colocar agora os tempos, tá aí na tela os tempos pra você, agora sim, os tempos, olha só, Verstappen é líder da sessão, um, dezesseis, seiscentos e doze, Hamilton é segundo, um décimo, o Norris é terceiro, dois décimos, Alonso é quarto, quatro décimos, Pérez é quinto, meio segundo, depois Leclerc, meio segundo, Bottas, meio segundo, Huckenberg, seis décimos, Piastro, sete décimos, e o Joe cai pra décimo, cai na realidade, e o Joe com nove décimos. Ricardo foi pro Q2 agora há pouco, o Tsunoda não foi, olha que legal, né, Ricardo já era a primeira vez na pista, já é melhor que o Tsunoda, mostra que realmente o piloto faz diferença, né, o piloto faz diferença, De Vries patinava pra cima do fraco Tsunoda, fraco entre aspas, né, tem bons resultados também o Tsunoda, só que normalmente não tem muito ímpeto o Tsunoda, e o Ricardo já mostra a que veio, né, Ricardo já vai pro Q2, enquanto que o Tsunoda não foi, não passou pro Q3, mas o carro também não ajuda, né. Vamos ver amanhã na corrida o que o Ricardo é capaz de fazer, o experiente Daniel Ricardo, comenta no chat aí também, comenta no chat aí também, deixe o seu comentário, deixe seu comentário aí no chat, participe da nossa programação, estamos ao vivo, com a Toro Brasil já comentando aí, né, que mal chegou o Ricardo e já passa por cima do Tsunoda, verdade, é o que eu disse agora há pouco, mal chegou o Ricardo, já passa por cima do Yuki Tsunoda, é verdade, é verdade, enquanto estamos no intervalo aqui, não tem carro na pista, deixa eu checar minhas configurações, se estão corretas, deixa eu ver se tá tudo correto aqui, nessa nossa live, tudo correto, depois, lembrando que depois da live eu sempre mando o vídeo para o YouTube também, você que, porventura, esteve em outro local assistindo a qualificação, pode assistir novamente com a nossa narração aqui, após ela já ter sido concluída. Faltando 13h25, daqui a pouco os pilotos vêm para a pista, para a última tentativa e pode ter surpresa, hein, pode ter surpresa na última tentativa, vamos ficar ligado, hein, tudo pode acontecer, 13h14 para acabar, por enquanto nenhum carro na pista, por enquanto nenhum carro na pista, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, vai comentando no chat, vai participando aí, por enquanto nada de carro na pista, estamos aguardando para ver o que acontece, meus amigos, é o nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo a emoção para você, emoção da Fórmula 1, quem vai fazer a pole? Tudo em aberto, por enquanto, hein, tudo em aberto para quem vai fazer a pole position, olha o pai do Max aí, pai do Max deu olho na tela, ele que já fez pole aqui nessa pista aí, ele já fez pole na sua história como piloto, pai do Max Verstappen, já fez pole position na Hungria, em Hungaroring, vamos que vamos, carros na pista, já tem carro vindo para a pista, já tem carro vindo para a pista, para aquecer, para essa tentativa aí de pole position, daqui a pouco saberemos quem vai fazer a pole, hein, daqui a pouco saberemos quem que vai fazer a pole position, estamos na expectativa, muito importante sempre, é muito importante sempre largar bem, né, meus amigos, é importantíssimo largar bem, Leclerc já vai para a pista, Leclerc na pista, 1,47 para acabar, torcedor ferrarista está aí na arquibancada, empurrando o seu piloto, só marca também a Ferrari, só que só tem um piloto na pista, que é a Ferrari do Leclerc, conseguiu ir para o Q2, a Red Bull com dois carros, Verstappen e Pérez, a McLaren com dois carros, Lando Norris e Piastre, a Haas com um carro, Huckenberg, a Alfa Romeo com os dois carros, olha só, hein, Bottas e Joe, é, quem mais? Aston Martin com um carro, o Alonso está aí, e a Mercedes só com um carro também, o Hamilton, dando uma lavada também no George Russell, Leclerc já abre e volta, 1,14 para acabar, hein, vamos, vamos que vamos para a última tentativa, todo mundo de macio, nesse final de semana diferente, né, foi de duro no Q1, médio no Q2 e agora macio no Q3, lá vem Leclerc, abrindo e volta, o tempo a ser batido é o tempo do Verstappen, que é 55.0, primeiro setor, lá vem Leclerc, para fechar, on board com ele, para fechar o primeiro setor do Leclerc, vamos usar o tempo, Verstappen na pista também, já abrindo e volta, o tempo a ser batido é do Verstappen, Leclerc... 76 milésimos mais lento, não deu, isso no setor 2 já, né, setor 2, o setor 1 também não deu, Leclerc não tem tempo para pôr ele, hein, Leclerc não tem tempo para pôr ele nesse momento, só se tirar o coelho agora na parcial 3, Verstappen já pulveriza o próprio tempo, parcial 1 não bateu o tempo, mas a 2 sim, no setor 2, Verstappen já baixa o próprio tempo, Alonso na pista, vem lento, Alonso não consegue, hein, olha que vai dar Verstappen, olha que vai dar Verstappen, mas tem o resto ainda da turma, Lando Norris na pista, setor 1, verdinho, não deu, setor 2 também não deu, olha que vai dar Verstappen, e não melhorou, hein, não conseguiu melhorar o Verstappen, não melhorou, deu uma chance para os demais, Alonso vem para parcial 3, parcial final, 4 décimos mais lento, quinto, P5 Alonso, Hamilton já é segundo, Hamilton vem agora fechar parcial 2, Norris vem para fechar a volta, Lando Norris, P2 para Lando Norris, incrível como o Verstappen consegue impor o ritmo, e a briga é pela segunda posição, será que alguém tira dele a pole? Acho que não, hein, acho que não, Hamilton vem, Hamilton vem para tentar, Hamilton é o terceiro, Hamilton vem para tentar, tem chance, hein, Hamilton tem chance de pole, lá vem Hamilton, curva final, lá vem Hamilton, lá vem ele, 1,16612 é o tempo do Verstappen, Lewis Hamilton em pole position, 3 milésimos, 3 milésimos de segundo, que coisa louca é isso, a Fórmula 1, meus amigos, tem gente que não assiste treino, olha o que faz o Hamilton no apagar das luzes, ele vinha parcial verde no S1, parcial verde no S2, mas a verde do S2 era tempo bom, e o S3 foi fantástico, sensacional, Lewis Hamilton vai largar na pole, coisa linda, olha a cara de felicidade do Toto Wolff, olha a cara do Toto, Hamilton P1, Verstappen P2, Norris P3, é a primeira fila, é o grid para amanhã, estaremos aqui ao vivo, em Rádio Hamilton, vamos lá, boys! Está aí a comemoração, não precisa nem traduzir, felicidade, let's go, boys, é isso, belo trabalho, a gritaria e tudo mais, no cockpit do Hamilton, está aí na tela os tempos para você, Hamilton faz 1,16619, Verstappen 3 milésimos, que coisa louca, é, Verstappen falhou na última volta, falhou na última volta e o Hamilton não perdoou, Norris o terceiro, 85 milésimos, Piastri em quarto, 2 décimos, depois Joe, 3 décimos, é o quinto colocado, e o Leclerc fecha a segunda fila, ou melhor, fecha a terceira fila com 3 décimos, Bottas em sétimo, Alonso oitavo, Pérez nono, Ruckenberg, é o décimo colocado. Então, primeira fila tem Hamilton e Verstappen, segunda fila Norris e Piastri, duas McLaren aí, hein? Joe e Leclerc em quinto e sexto, Bottas e Alonso, sétimo e oitavo, Pérez e Ruckenberg, nono e décimo, este é o grid para amanhã. Fica aí que eu já volto daqui a pouco com as entrevistas com o P1, o P2 e o P3, daqui a pouco vai falar Hamilton, Verstappen e também Lando Norris, de novo Lando vai falar nos microfones da Fórmula 1. Gostou? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, compartilhe com os amigos, assim ajuda o canal a crescer e trazer mais e mais espectadores aqui para o YouTube, nosso pix sai na tela também, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. E também acesse o Facebook do grupo F1 Brasil Racers, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1. Fica aí, eu já volto com as entrevistas para fechar a live de hoje. E amanhã estaremos ao vivo, hein? Amanhã estaremos ao vivo com a corrida, a corrida que amanhã acontece às dez da manhã e, claro, estaremos aqui narrando tudo para você, tudo ao vivo no canal Esporte Total, momentos emocionantes, um garoringue, meus amigos, essa pista aqui que é fantástica. Fica aí, já volto com as entrevistas. Acesse o site também, link na descrição, ali eu coloco todas as informações, um resumão de tudo que está acontecendo. Com a palavra, Lando Louris, entrevista, bom trabalho, P3. Está surpreendido com o resultado? Estou um pouco desapontado. Um décimo da pole. Cometi alguns erros, podia ter feito mais hoje, diz o Lando Louris. Podia ter sido diferente em alguma curva, em algum ponto. Sempre tem, só vendo a volta limpa aí, analisar os dados, né? Não sei exatamente a diferença entre eu e o primeiro, mas estou feliz por amanhã, ainda assim é um bom dia. Qual o seu pensamento agora indo para a corrida? Qual o seu pensamento indo para a corrida? O carro está bom para amanhã? Estou animado. Ritmo bom de corrida. Estou tão perto como estávamos em Silverstone, estou animado, mas a pista é difícil de ultrapassar. Mas os dois carros estão lá. E dá para fazer bons pontos amanhã. McLaren que vem muito em franca evolução, né? Amanhã fizemos um bom trabalho hoje. Amanhã veremos o que vai acontecer. Na nossa enquete aqui, eu não coloquei o Hamilton. Olha, eu não confiei no Hamilton e ele venceu, né? Vou encerrar aqui a enquete. Teve 50% o Matos, 25% o Leclerc e 25% o Lando Norris. A galera postou no Max aí, né? Mas só que não, deu. Lewis Hamilton. P1 Hamilton. É, não confiamos nele, né? Hamilton. Vamos ouvir. Vamos ouvir quem, quem? O Max, né? Max Verstappen. Não senti confiança para atacar as curvas, não tinha feeling na última andada. Mas ainda somos segundo. Pelo nosso carro, deveríamos estar na frente, mas... Ainda somos segundo colocado, fala ali o Max Verstappen. O que precisa mais? Frente, trazeiro. Amanhã vai ser muito quente, então o pneu trazeiro vai ser muito difícil. O ritmo é diferente, eu esperava um pouco mais. E o upgrade que foi dado na Red Bull, como é que foi? Não deu para fazer um bom acerto. Não é exatamente onde nós gostaríamos de estar. Está aí palavras do Verstappen. Quando chega em segundo é isso aí, né? Lamentar. E agora o Lewis Hamilton pôr o position com a palavra. Parecia que você estava sem respiração, animado. É isso mesmo? Estou sem voz de tanto gritar no carro. Olha só, a emoção do Hamilton. Ele falou um e-mail aí, deve ser um e-mail desde a última pole dele. É possível, ele falou o tempo de um e-mail. Eu não imaginava que hoje brigaríamos pela pole. Olha só, né? Foi uma surpresa até para o Hamilton. Queria saber como é que foi essa jornada para voltar para o topo. É a pergunta. Temos altos e baixos, como a montanha-russa. Nunca perdemos a fé. Perdi há muito tempo na curva 4. Agradecer aqui pelo trabalho, mas mostra que estamos no caminho certo. Com o pneu macio, ficou muito bom. Com o pneu, sentimos dificuldade antes, mas com o pneu macio, ficou muito bom o carro. Conseguimos hoje um bom acerto no carro e deu certo. E se você ganhar amanhã, qual vai ser a emoção? Vamos estudar o máximo possível para trazer o jogo certo para amanhã. O Lando faz um bom trabalho com a McLaren, no máximo não precisa de falar nada. Você criticou a questão do limite de pneus, que talvez eu seria o limite de pneus. Você criticou a questão do limite de pneus, que você fala sobre isso. Não critiquei, deu um ponto de vista. A gente quer pôr o carro da pista, quer ter pneus à vontade para usar, né? E colocar mais pneus líquido foi aí que eu comentei mais. Isso aí, palavras do Lewis Hamilton Pole Position, meus amigos. Que loucura, quem diria, quem diria. Deu ele, deu ele. Lewis Hamilton Pole Position para amanhã, para a corrida de amanhã. Então é isso, amigos. Obrigado pela participação de todos. Esta foi mais uma live aqui do canal. Contando para você, daqui a pouco eu vou enviar o vídeo com a qualificação. Você pode rever, assistir novamente aqui no nosso canal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no sininho, clique em todas as notificações. Compartilhe com os amigos. Nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Eu vou fechar aqui trazendo o nosso Game F1 22, onde eu joguei a pista com a corrida completa na Hungria. Se você quiser ver aqui, o vídeo está aqui no canal. Eu vou deixar um trechinho para você acompanhar. Certo? Valeu, obrigado, um abraço e até mais. Vamos lá com a proteção e acelera o mundo. Hora de fazer aqui a prova completa na Hungria. Fim de semana tem corrida lá em Hungria. Fim de semana tem. Tchau, tchau.